Música Quero que vocês entendam uma coisa, quando a gente está trabalhando porrada, quando a gente vai trabalhar soco, chute, eu tenho, isso está diretamente ligado a distância. Se o cara não tem distância para me dar um soco, eu não tenho que me preocupar em me defender. Se ele está numa distância de dar porrada, já começa a mudar o tipo da minha defesa. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer bem na manha, eu toco o peso o tempo inteiro para cima dele, a perna é 95% estendida, nota que eu chego a estar na ponta do pé aqui, para tocar o peso bem para cima, eu quero tentar tocar na cabeça dele, de tudo que é jeito, e aos poucos, notem como se ele está firme, ele se mantém o tempo inteiro de frente para mim, certo? E aqui, vamos tentar aos poucos chegar na meia distância, por dentro, sendo incisivo. Então vocês notem que, o Miguel não vai evitar que eu entre, mas ele vai fazer com que eu saia, tá? No momento que eu dominar os dois tornozelos dele aqui, eu vou abrir e vou tocar meu peso. O que é que ele vai fazer? Ele vai deixar eu passar pelo pé, mas não do joelho. Ele vai juntar os joelhos e estender o corpo, ó. Me segurando com as mãos, né, evitando a porrada. Um joelho vai se manter cruzado para o outro pé repor. E ele vai voltar para a situação de distância, onde não tem empurrado. A média distância, não faz nada. Bum! Aqui pega. Entendeu? Então aqui, ó, juntou os joelhos e estendeu repôs. Tentei entrar, juntou os joelhos e estendeu repôs. Quando eu sigo, eu vejo que ele está ficando com a mão baixa, eu tento chegar lá na cara. Beleza? Tranquilo? Bem na manha, vamos começar lá, ó. Um, dois. O cara tocou meu pé lá, ó, eu já nem deixo ele segurar. Entendeu? Não deixo ele segurar. Entendeu? E isso vocês podem ver que é o seguinte, ó, velho. Primeiro passo, ele quer passar minha guarda aqui, entendeu? Ele vai tentar segurar meu pé. Se eu não deixar ele firmar essa pegada, ó, vocês vão ver que já vai ser difícil. No jiu-jitsu eu não vou nessa aí chutando cara. Mas aqui, ó, tu vai ver, ó, segurou meu pé, pum, pum, sai de cara de mim. Ó, tô aqui, ó, segurando. Sempre movimentos circulares, se ele chega para aproximar, toca para longe. Entendeu? Aqui, velho, se eu consigo evitar que ele abra meus pés aqui, ó, tá ótimo. Entendeu? Mas o que a gente vai fazer? Daí eu não vou treinar o progressivo, eu não vou ir mais para frente na defesa. Então eu deixo ele passar, só que, ó, no momento que eu faço aqui e faço a minha ponte, aonde, ó, o meu ombro já começa a proteger a linha do meu queixo aqui, ó, entendeu? Entendeu? Velho, ó, eu não vou ficar aqui para sempre, tá queimando já, já tá queimando a barriguinha. Entendeu? Aqui o ombro já tá dolorido, entendeu? Então, na verdade, eu vou, né, estender o tronco, o joelho de cima segura, ó, para o pé de baixo entrar. Quando o pé de baixo entra, ele empurra e voltei de frente lá. Então, ó, conectei, toquei o peso, volto, volto, tô sempre justo aqui, beleza? Tranquilo até aqui? Meu, agora o que que vai começar? Pode fazer mais um pouquinho desse, entendeu? Então faz o seguinte, faz pelo menos umas duas vezes desse, Na terceira, o cara insiste o peso, insiste o peso, tenta tocar no rosto, entendeu? Então, eu vou, ó, eu vou cruzar, ele tá tentando bater, ó, eu vou botar as mãos por dentro da dele e vou puxar, entendeu? Vou fazer a puxada para a guarda aqui, notem que o meu calcanhar, ó, no momento que ele abre, eu seguro e vejo que não vai dar, eu acelero a movimentação dele com os ganchos no quadril, ó, mãos por dentro, tá? Senão vocês vão cair com aquele cara já amuletando vocês, então, ó, um, bum, beleza? E aqui, galera, vai começar a nossa brincadeira, porque assim, ó, o que que eu tenho que entender a respeito da porrada? Ela só entra na média distância, se eu tô na longa distância, o cara não me alcança, se eu tô clinchado, ele não tem amplitude de porrada, então a nossa zona de perigo é a média distância, ou eu vou manter totalmente longe, ou eu vou manter totalmente colado, o meio termo é tabu, beleza? Então não existe posição absoluta, mas existe níveis de intensidade de porrada, se eu tô aqui, tô protegendo a porrada vindo de frente, e aquela porrada vem ali, ó, pode bater, pode bater, pode bater, ó meu, até que ponto isso tá me machucando? Por quê? Porque se eu trocar e vir pra cá, agora não dá mais, pum, deu, entendeu? Eu tenho que, de certas horas, identificar que vai ter uma coisa que pode me machucar um pouquinho, tem uma coisa que só vai me irritar, e tem uma coisa que vai me machucar bastante, entendeu? Cabeçada machuca, cabeçada, cotovelada machuca. Entendeu? Então, eu vou focar com a cabeça. Quando eu tiro a amplitude do cara, o que que naturalmente quer ser? Eu começo a me botar um passo à frente dele. Por quê? Porque pra me bater, ele vai ter que adquirir espaço e me bater. E a minha defesa não é quando ele tenta me bater. E isso é a principal sacada que eu quero que vocês vejam. Eu causo um desconforto que, pra ir adiante, ele tem que se ajeitar. E eu não me defendo quando a porrada desce. Eu me defendo quando ele tenta se adiantar. Quando ele tenta se ajeitar, é que eu vou me defender. Entendeu? E tá aqui a grande sacada da defesa. Tá? Agora, o que que eu quero que vocês vejam? Quando eu tô colado aqui, ó. O Newton, ele pra me bater, ele tem que tentar chegar na média distância de novo. E eu vou tentando ver como que ele vai fazer isso. Por quê? Porque se ele simplesmente paga um apoio... Eu fico pendurado nele aqui, ó. E pra ele criar essa distância, ele tá botando a mão no chão. Então, se ele tira a mão do chão lá, ó, se ele tira a mão do chão, ele vai cair pra mesma situação. Então, eu aproveito isso. Ó, quando ele começou a distanciar do chão, eu me penduro como se eu fizesse fazer ele voltar pro chão. A cabeça segue conectada e esse braço entra. Agora, ó, quando eu bater esse braço pra cima, eu vou empurrar a cabeça. Tá? Viro de lado e grampeio. Aqui eu tenho uma chave de braço muito forte, que se ele tirar o braço pra frente, eu viro pro outro lado e sigo pegando. Tá? E pra isso dar certo, galera, eu tenho que subir junto. Entendeu? Eu tenho que entender essa situação de distância. Tá? Por quê? Porque se ele subir sozinho, quando eu tentar esgrimar, ele não vai mais precisar daquela mão no chão. Porque eu não tenho peso em cima dele. Entendeu? Então, ó, subiu. Eu tô pendurado. Eu tô pendurado. Eu tô pendurado. Agora, ao mesmo tempo que eu cresço o meu cotovelo, eu contorno a cabeça e empurro pra longe. Ó. Bate lá em mim, filho. Ó. Entendeu? Entendeu? Tô aqui. Tô seguro o meu ombro. Empurro. Viro o tronco e junto os joelhos no ombro dele. Tenta bater lá em mim agora. Os meus joelhos estão mantendo a porrada pra longe. E aqui eu aperto o braço contra o meu peito. Beleza? Então, eu tô aqui, ó. O cara começou a levantar, ó. Eu esgrimei. Ó. E agora passei. A mão da cabeça só contorna. Notem, galera. Aqui eu domino de dois pontos, ó. O meu pulso dominando e o meu ombro dominando também, ó. Tá? Quando eu vou fugir meu quadril, galera, eu tenho que ter como referência. Velho, armlock é igual em toda posição que eu fizer. Toda posição de armlock, eu vou ter que dar uma carga no pulso, isolando o ombro pra pegar o cotovelo. Tá? Então, num armlock tradicional, deita lá. O meu quadril, né, tá isolando o ombro. A minha mão, tá isolando a mão. E a minha elevação vai pegar o cotovelo, correto? Agora, quando eu tô nessa situação lá. Ó. Abracei a cabeça, ele subiu. Né? Eu esgrimei. Agora, olha aqui, ó. Eu brinco com a galera. Aqui, ó. Como se eu estivesse batendo um bolo, perguntando a receita pra minha avó, pelo telefone, tá? Aqui, ó. Falando do telefone, usando as mãos pra fazer outra coisa. Entendeu? Eu subo o meu ombro e preso contra a minha cabeça, ó. Tira a mão daí, Tito. Ó. Olha os meus joelhos apertados no ombro dele. Agora, eu tenho a mão isolada, eu tenho o ombro isolado, eu preciso dar carga no cotovelo. Eu tenho dois braços livres pra isso, ó. Entendeu? Abraço o cotovelo dele ali. Entendeu? E uma coisa que eu quero que vocês usam em tudo no jiu-jitsu, né? Toda vez que eu tiver aqui da carga, da pressão, eu uso a parte afiada do antebraço. Eu não uso nem a parte de baixo, nem a parte de cima. Eu uso as laterais. Tá? Então, ó. Tô aqui, ó. Um. Dois. Entro a perna, piso. Agora, se eu fizer isso com a cabeça, eu não vou conseguir pegar. Daí, eu vou ser obrigado a vir aqui pro Arminhock. E vou pegar Arminhock. Entendeu? Mas, ó. Eu estendo. E eu... Olha como eu tô de lado, eu não tô aqui, ó. Aqui eu não tenho como prender. Aqui eu tenho, ó. Viro todo de lado. Olha, eu tô pagando o abdominal pra ter um vão pra onde empurrar o braço dele. Porque se eu tiver estendido, eu não tenho como pegar. Entendeu? Eu tenho que tá aqui, ó. Beleza? Vamos trabalhar um pouquinho mais? Bora lá. Um, dois. Cada tentativa dele de criar a distância da porrada, eu faço uma defesa diferente. Entendeu? Então, a gente tá trabalhando aqui, ó. Com aquele cara pagando apoio. Né? Ele tá me tirando igual um elevador do chão. Eu vou esgrimar e quando eu bater, eu já tô encaixado. Tá? Quando esse cara, ele senta pra trás, ó, aqui já não é mais tão fácil. Por quê? Porque como ele tá com apoio na bunda, ele não tem que ficar com essa mão no chão. Então, se eu tentar esgrimar, ele tira o braço, ó. Entendeu? Então, quando ele senta lá pra trás... Aí, eu tenho três etapas. Quando ele senta lá pra trás, eu vou, ó, segurar no pulso dele. Dou uma leve fugidinha de quadril pra cima do... Da coxa dele. O meu joelho tá bem apertado aqui nele. Ele não tem como sair se levantando. Entendeu? Eu vou mergulhar usando aquele meu cotovelo, tirando a cabeça dele pro lado. Vou mergulhar e vou trocar pra Kimura. Quando ele senta do mesmo jeito, só que com mais intensidade, eu não tenho como botar meu cotovelo no chão. Então, eu não acho o ângulo de Kimura. Mas, pelo amor de Deus, se ele me puxou até aqui, eu vou até o final. E pra dar ele, principalmente, na guia, eu tiro aqui no cara. Se ele tenta levantar pela bunda e não pelas mãos, ele me ajuda. Eu só fico com a mão na cabeça dele e vou escalando, ó. Quando a cabeça dele fica aqui guardada, ele ainda precisa das mãos pra se apoiar. Eu só vou, ó, envolver o braço dele, pisar no quadril e eu só vou empurrar a cabeça dele quando for pra pegar o braço. Já lá em cima. Tá? Meu, uma coisa que eu escutei a vida inteira. O Robertinho é aluno da Zambuja. Ah, então ele tem uma guarda fechada boa. Não foi o Azambuja que me deu essa guarda fechada boa. Na verdade foi, né? Ele que me ensinou. Mas, o que me deu essa guarda fechada boa é o entendimento da defesa pessoal. Por quê? Porque me bota numa situação sem risco, velho. Uma coisa que eu tenho que me ligar aqui, ó. Por mais que eu queira dar uma plata, eu nunca vou tentar ir direto com o pé. Entendeu? Tu vê que naturalmente, se eu tento ir direto com o pé, o meu joelho abre. Pro outro lado eu tiro total peso de cima do cara, entendeu? Ele vai posturar muito fácil, entendeu? Então, quando eu vou dar uma plata aqui, ó. Quando eu tô nessa situação, ó. Ó. Eu vou chutar uma perna. E eu vou... E agora aqui, ó. Eu vou trazer o joelho de encontro, ó. Trouxe o joelho de encontro. O joelho aqui tá garantido. No jiu-jitsu esportivo, galera, eu venho aqui e pego nessa mão na lapela aqui. Pro cara não conseguir mais tirar esse peso de cima do ovo. Depois de passar o pé, é uma barbada. Por quê? Porque toda perna já tá no lugar certo. Entendeu? Quanto à turca, galera. É pra vocês se ligarem. Eu só vou estender ao ponto de chegar, ó. Com a cabeça na mão. Ou com a mão na cabeça. Tanto faz. Depende do ponto de vista. Mas aqui, ó. Depois que eu tô nessa situação, galera. Se eu estender mais, a mão vai descer. Entendeu? Então aqui, eu pago um abdominalzinho, ó. Eu crio um vão pra poder descer o braço dele. Entendeu? Eu não posso estender mais. Eu tenho que tá curvado pra conseguir dar essa carga. Tá? Então vocês vão ver que, ó. Quebrei a postura dele. Abracei. Ele subiu. Um. Ó. Fizinho. Aí não meia, aí não ajuda, né? Fé afasta pro lado bom. O meu, não, não. Entendeu? Ó. Aqui, ó. Aqui já tá na tensão, velho. Tá certinho. Só que se eu puxar aqui pra baixo, ó. Não tem tranco. Eu crio um vão. Virando de lado, ó. Só que eu tô... Tô muito bonito. Entendeu? Eu tô vendo, galera. Muita gente fazer isso aqui com essa perna. Meu, ele vai rolar. Esse pé é pesado no quadril dele pra esse joelho ficar aqui. Se ele tenta rolar, o meu pé empurra ele de volta, ó. Não é fácil. Se ele rolar daqui, eu rolo junto. Não fui eu, fui ele. Uma coisa que vocês têm que cuidar na defesa pessoal, isso aí é uma coisa já um pouquinho mais além, galera. Eu nunca falo que eu vou quebrar o cara na defesa pessoal. Até numa questão judicial. Isso pode me atrapalhar. Não, é sério mesmo. Se eu pego e falo pro Paço, ó, Paço, ó, meu, não, quero brigar contigo. Se tu seguir, eu vou te dar um pau. E no final das contas, a gente sai numa briga e eu machuco ele. Se esse cara me processar, tem todos vocês aqui como testemunha que eu fiz uma ameaça velada pra ele, deixando bem claro que eu ia machucar ele, entendeu? Eu vou me complicar feio, entendeu? Mas se eu chegar numa situação, ô, Paçoca, eu não quero brigar contigo, velho, se tu insistir, tu pode te machucar. É, mudou tudo do ponto de vista legal, entendeu? Velho, se tu seguir, eu vou ter que me defender. Mudou tudo no sentido legal, entendeu? Então eu nunca machuco ninguém, velho. Os outros que se machuquem sozinhos porque eu fui até um limite e aí ele teve a chance de desistir, entendeu? Até pra vocês entenderem, quando a gente trata de defesa pessoal, existe sete níveis de força, tá? Observação, verbalização diplomática, verbalização usando o uso da lei como ameaça, neutralização, neutralização não letal, neutralização letal, né? E o socorro. Porque eu não sou bandido, eu não vou, eu não tenho que me omitir em cima daquilo que eu fiz. Então o socorro faz parte da defesa pessoal. Se eu apaguei o cara numa briga, eu não vou deixar ele dormindo no meio da rua. Eu vou arrastar ele até a calçada. Mas é mais ou menos isso, cara, é, entendeu? Se eu não tiver esse cuidado, galera, se eu não tiver esse cuidado, eu tô fazendo aquela defesa pessoal burra, velho, defesa pessoal burra, velho, é aquele cara que não sabe nivelar a própria defesa pessoal, é aquele cara que numa festa, chega um amigo, bate no braço, tu quebra o braço do amigo, por quê? Porque tu não teve o jogo de cintura pra ver qual é que era a situação antes, entendeu? Defesa pessoal antes era treinada assim, ah, o cara segura na minha mão, tu vai lá e quebra o braço do cara, isso não é proporcional. E quando eu não sou proporcional, querendo ou não, eu posso responder por esta falta de proporção. Beleza? Mas se for uma menina, pode ser correndo? O correto pode ser, por favor. Não, 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 cara, mas é que assim, ó, tô saindo correndo, na passagem da corrida eu passo no barizão, deixa eu ir louca pra casa lá. Por favor. 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 Proporcional. Proporcional é ser do mesmo nível, né? É ser igual, entendeu? Se o cara me empurrou eu não posso dar um soco na cara dele, isso é ser desproporcional, isso é ele tá me fazendo agressão num nível, eu tô respondendo num nível muito maior. isso é proporcionalidade galera eu vi que alguns resolvido o lance da turca isso aí é um exercício massa meu professor Rafael Zambuja ele pega todo mundo ele fica ali te induzindo quebrando tua postura chega uma hora que quando tu faz isso ele já está colado no braço pega de perto levanta com o cara na guarda horrível e ela tem uma variação muito grande para as duas chaves de braço tanto para a tradicional quanto para a outra por exemplo eu estou aqui na turca e daí o braço escapa para frente ele não passa do de cima eu apoio o cotovelo no chão agora eu só tenho que implicar os dois os meus joelhos estão para lá para trás a partir daqui esse meu gancho pode segurar ele entendeu? se o Newton tenta girar acompanhe junto sempre pulando o joelho eu não preciso nem passar essa perna pela cabeça posso ficar aqui desculpa e querendo ou não quando ele meça a turca aqui é muito forte consegue posturar eu transfiro a turca para o meu lado tradicional entendeu? então sempre lembrando do peso muito forte na cabeça aqui aqui eu toco o pé junto para facilitar para finalizar para cima eu vou trabalhando eu trabalho na mão enfio o cotovelo para dentro eu trabalho na mão e boto os cotovelos para dentro agora a gente brinca de camisa de força qual é a ideia? é eu me botar uma trava entre os dois cotovelos dele aqui onde ele não conseguia descruzar mais os braços e isso aqui ele funciona como se fosse uma camisa de força não deixa o cara me morde aí Newton no meu tempo e aqui eu tenho arm lock para os dois lados e eu tenho mão de vaca para os dois lados entendeu? aqui eu conduzo o cara entendeu? e as vezes o cara e no campeonato no campeonato eu vou ver aquela malandragem eu vou ah mas que barbada é só empurrar a cabeça dele para baixo não velho aqui não o que eu menos fiz foi empurrar a cabeça dele para baixo a gente só mascara um pouquinho a gente sempre trabalha com ponto de pressão então tem um ponto de pressão muito dolorido que é a junção do ombro com a clavícula e é aqui que eu largo o peso do meu cotovelo e o braço dele fica leve 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 entendeu? eu vou a briga eu toco os dois cotovelos para cima e subo a partir daqui fecha o cotovelo lá ó ó eu não vou ó 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 Olha lá! Beleza? Eu quero cruzar o cotovelo dele, eu posso estimular ele como se eu quisesse baixar o cotovelo para o chão. Quando eu sentir a resistência de volta, eu troco a força e empurro com o peito já. Aqui, já tenho também o recurso de abraçar e fazer ele virar de lado, outra forma que eu não vou deixando ele me morder. Então, empurro, troco, empurro por cima, trago, largo o peito em cima aqui. Beleza? Posso trabalhar com as mãos de vaca dos dois lados, mas principalmente tentando criar um vão entre. Isso aqui é mais ou menos isso aqui. Que ele não consiga recolher o cotovelo de volta para o lado certo. Outra situação que vai acontecer é o cara que te abraça. O cara te abraçou, vai levantando uma perna e vai sentando para trás. Vou botando a mão no queixo dele, corpou bem as costas, soltou. Soltou, meu joelho está justinho aqui. Eu vou vir no braço dele, o meu peso está para trás. Então, eu consigo levantar a ponta do joelho e botar em cima do braço. E agora eu vou conduzindo sempre, como se eu quisesse fechar a bota dele. E aqui eu conduzo na mão de vaca e tenho todos os ataques na minha disposição. Tenho três, quatro, três, dois, três, homoplata, tenho triângulo, fechado de braço para os dois braços e por aí vai. Tá? Tranquilo? Beleza?